Bebês? Hello? Hello? O Galo tá falando, mas não tá saindo, eu acho. Tá mutado, Galo. Hello? Hello? Aí. Boa tarde. Tão prontos? Boa tarde. Tão prontos. GC, MM, CS2, qual vai ser? Mandei o lobby, mandei o lobby. Pode, pode, pode. Galera, não assistiu o jogo. Alguém pode me falar de quanto que a nossa MIBR ganhou? Ô, muita experiência, velho. Fala, meu Pocão. Bora, craque. Vamos manter nossa invencibilidade, hein? Ó, eu tô zero, 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 esquente, Focão. Você vai ter que me carregar. Aí complicou, mas... Pô, mas você não tá acordado desde as 5 e meia? Seu corpo já tá no ápice, já não tá? Não, a gente tá bem, a gente tá bem. Eu vou ver se eu consigo pelo menos uns 5 rounds pra você aquecer, velho. Ele chegou na academia, 5 e meia. Acordado mesmo, acho que 3 e meia. Bora lá, hein, galera. Olha. Inversão aí e qualidade, velho. Eu já vou fazer a surpresinha do Michelão aqui, ó. Beleza. Beleza, né? Um é certeza. Vai escorregando por cima? Eita. Vou botar um outro tamanho. Estolado. Peguei, peguei dois. Morri, mas peguei dois. Beleza, hein, Apocão. Que beleza, hein, Apocão. Aqui é tudo nosso, nada dele. Beleza, morreu. Boa, craque. Morreu correndo. Bem jogado, craque. Bem jogado. Mano, eu vim voando, surgindo, velho, de 12 caras ali, mano. Aí, aí, a parada é o seguinte, a parada é o seguinte, ó. Eu quero Gaules, como sempre, confiável na rampa. Eu quero esse trio de ferro segurando o ar com força. E eu vou girar. Tá, eu tô em Smoke Defuse. Beleza, eu tô em Smoke Defuse, eu vou ficar em cima do Cat. Cai vocês pra casa aí, alguém? Fica aí, meia em Smoke Defuse e fica mais perto. Tem um aqui ainda. Joga. É, vários aqui, vários. Esse eu desceu, rampa tem, é... C4 aqui, C4 aqui. Tomou três tiros de AK no peito, plantando atrás do foguete. Era pra eu ter matado o cara, velho. Pra eu ter matado, se eu tivesse coletinho, quase fiz milagre. Ah, por que não desce, porra. Meu Batman aí tem um Batman, Apocão. Beleza. Do direito. Vamos. Tinho Batman. Ficou, ficou. Break Bad. Break Bad. Vamos! Alisa, Apocão, que round, Apocão? Vamos! Muito. Vamos, velho. O retake do maestro. Nossa. Saiu. Passou terra já. C4 minha aqui, tá? Nossa. Apocão, a C4 tá aqui dentro comigo. Eu tô zoado, eu tô zoado. Apocão, vem pra dentro aqui, pela portinha. Me matou, terra. Tá. Atenção, né? Vinda, Gal. O amor, o amor, o que é isso aí, Apocão? O que você aprontou aí? O que é isso, Gal? Gal, que é verdade. Eu joguei. Gal, eu tô marcando de cima. Peguei um fora. Boa. Onde você pegou? Terra, terra, terra. Lá atrás, Gal. Terra, terra, tem um terra, Gal. Dois terra, tá? Dois terra, eu passei um cat. Segura, 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 segura. Segura o Galtar. Peguei mais um. Ah, acalmou. Segurou, segurou. Eles vão avançar. Marca a porta pra mim. Eu vou subir, Cat. Tá, beleza, mas. Eu tô de cima do bagulho. Eu tô cima do Cat. Cris, não precisei. Você vai perder a bomba. Eu tô abrindo o Cat, tá? Calma, então eu posso entrar. A gente pode entrar se quiser. Calma, calma, calma. Ó, peguei o dá. Peguei o dá. Mais um, mais um, casa. Tá. Tomou, tomou o tiro de Gigo na cargo. Beleza, tô olhando o Cat. Tô dando pra você, Gal. Outra rampa, é isso, né? Tá fora. Tá fora. Tiveram que é boa. Que isso, boa. Tem marotou por onde, Gal? Nem perdi o que você fez. Ah, mano. Forte, Cris, vamos entrar. Forte, Cris, que perfeitola. É bala, velho. É tiro. Tô cegasso, velho. Eita. Tá aqui do lado, aqui do lado. Como que esse cara não morre, velho? Não é possível. Boa. Onde esse cara tá bom? Tá ali, eu acho, pro cara. Boa, Michel. Beleza, vamos. Onde é seu, velho? Bebê é meu, bebê é meu, bebê é meu. Tá. Rampa, certeza. Rampa muito suado. Dois tipos já tá. Os dois, pá. Os dois. A esquerda é minha. Tira, cara. A esquerda é minha. Cheguei à esquerda. Tá zoado, tomou dois tiros de AK. Direita é minha agora. Tá. Direita. Hum, tá lá. Dois tiros de AK. Pode ir, pistola. Boa, guys. Jogaram muito. Bem, Michel. Bem, Gal, também. Que bom, X2, cara. Ó, agora eu quero geral durinho. Durinho. Eu quero que alguém faça uma Molotov Rádio pra evitar o avanço rampa. Marca aí. Entrei, Cat. Eu tô mirando. Ai, tá em cima da casa. Em cima da vovó, ali da casa é um bombe. Em cima da casa é um bombe. Tem dois A. Quer IA mesmo ou não? Calmou, 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 coach Chris. Nasceu em esquerda. Em cima de você, coach Chris. Em cima de vocês, vovó. Na esquerda aí, coach Chris. Sua esquerda. Bombe morreu. Ali, ali. Isso. Tô entrando. Eu acho que é o cara costas. Dá licença, coach Chris. Que entrada AK nós fizemos, cara? O que é meu? Tô mirando o Cat, galera, mas tô meio mal posicionado. Maestro, mira Cat. Vai pela casa e mira Cat pra mim. Mirando Cat. Cat, 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 Cat. Ele é perigoso. Boa, amizinho. Vem, vem, vem. Ele tá aqui do lado. A gente entrou, a gente entrou. Olha a vovó, por favor. Eu vou smocar o Cat. Já matamos atrás do bombe. Só entrar, só entrar e plantar. Já tem Cat, já tem Cat. Eu smokei, confia, confia. Eu vou ficar cego se você não fica, coach Chris. Tá. Dois, 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 dois miolos. Dois miolos. Tá. Errou agora. Olha, olha você. Eu olho o Cat, eu olho se sai da Cat. Eu olho... Terra. Nossa. Calmou, calmou, ganhando o tempo. Ganhando o tempo, ganhando o tempo. Que isso? Relaxa, rapaziada, relaxa, rapaziada. O gato vai. Que que é isso? Caralho. Eu acho que eles sabiam, eu acho que eles sabiam que eu tava ali, velho. Você acha? Peguei o Terra. Beleza, só ter calma, eu tô com o Tigrão. Durim, durim. Avançar a casa, nós mata, coach Chris. Durim. Eu quero você. Tomei em algum lugar aí, velho. Avançou casinha. Avançou, avançou a portinha. Embaixo do Cat, grão. O do Terra avançou a portinha. Ah, tá lá, embaixo do... Atrás do azul, atrás do galpão. Indo pro galpão, direita. Peguei porta. Ah, avançou porta. Ah, velho. 1x3. Nossa. Pô, coach Chris, tá vendo que eu tô mirando casa, meu filho? Arrançou a porta, velho. Arrançou a porta, velho. Olha. É crise. É crise. É drama. É drama, velho. É drama. Fica ali, a porta do blue pra gente descer, hein? Cara, bora. Junta aqui, junta aqui, junta aqui, junta aqui, Lox. Junta aqui, Lox. Bora, Pocão. Vou esmocar, a gente desce. O cara já subiu, hein, velho. Vamos com calma. Nossa, ele foi. O ponto que ele se foi. Vamos perder aqui, velho. Olha lá. Não, não me perdi. Foi, foi. Nossa, tem cara. Mira, pira pro bug. Na rampa, na rampa. Meu Deus. Ah, não, não. Ah, não, não. Tem costas. Que loucura, que loucura. Nossa. Mal minha, mal minha. O erro foi meu, o erro foi meu. Opinei que... Trinta bases não são suficientes, já, cara, velho. Cadê a bomba? Tigrão, planta. Planta, planta, planta. Planta, planta o cat. Tô mirando casa. Agora é cada um por si. Tô mirando o cat. Tá. Linda, velho. Vocês jogaram bem. Onde? Ué. Ué. Ah, senhores, que que aconteceu aqui? Eu morri pra secar o restante. Nossa, tava mutado, mano. O cara teve o round da vida dele, esse par, velho. Nossa, tava mutado aí, velho. Vamos, 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 obrigado. O cara teve o round da vida dele, velho. C4 descendo agora, vermelho. Já tinha passado o secret mais. Passou, passou. C4 voltou. Passou no secret agora. C4. Eu tô A, velho. Tá, eu tô B. Pode vir cat, tá, Pacão? Cuidado. Ixi, aí. Pode não, Pacão, pode não. Pode não. Não vai arriscar que não vai vir cat, não, velho. Cat crira, Pacão. Cat crira. Tá. Me veio aqui antes. Quebrou o vidro aqui da B. Ah, B. Que piada. A C4 tá da terra. Nossa, a C4 tá da terra, velho. Ele tinha achado... Ah, ele ia decidir. Acredito. Mais tempinho não vai. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Curo, velho. Valeu, valeu, velho. Tivemos chance. Tivemos chance.